E essa é mais uma pra acabar com a cachaça no bar Pouca que não beija, cachaça né? A doção e o mole nem o apaixonar Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber Te esquecer, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pro Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma coisinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor Em oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor P.S. eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta P.S. eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber Te esquecer há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pro Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma coisinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor Em oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor P.S. eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta P.S. eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta Pouca que não beija, caixa só né Se ar ô do some, o moreninho apaixonado Aceita o moreninho Ar ô do some, o moreninho apaixonado Pouca que não beija, caixa só né Ar ô do some, o moreninho apaixonado Ei paixão Se alguém quiser o teu sorriso e pagar um milhão, vende não Se alguém quiser fazer negócio com estrela, troca não Teu sorriso deixaria até o sol me filmando e também iluminaria o estádio Tem um tesouro aí, vem aí, entre seu queixo e seu nariz Quem fez esse sorriso acertou a mão, acertou a mão, meu Deus Quem fez esse sorriso acertou a mão, acertou a mão, meu Deus Quem fez esse sorriso acertou a mão, acertou a mão, meu Deus Quem fez esse sorriso, acertou a mão, acertou a mão Só Deus contando a perfeição Seu sorriso deixaria até o sol ensilmando E também iluminaria o estádio Tem um tesouro aí, vem aí Entre seu queixo e seu nariz Quem fez esse sorriso, acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez esse sorriso, acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez esse sorriso, acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez esse sorriso, acertou a mão, acertou a mão Só Deus contando a perfeição Você sabe o que tem como entre o celular do seu marido e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Só o vídeozinho, que abriu sem querer Se o contatinho ligar, não pode atender Vai chora pelo gato, me alto, em sete vidas, ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha, não queira saber Você sabe o que tem como entre o celular do seu marido e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Meu parceiro é o divulgação Divulga aí, parceiro É só o vídeo zero do mundo, que abriu sem querer Se o contatinho ligar, não pode abrir Baixura pelo gato, me alta em sete vidas, ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha, não queira saber Se não vai entender, que é melhor não ter Você sabe que tem como entre o celular, do seu marinho e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pega, cê chora, se pega, cê chora 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 E todo mundo falou não, mexe com ela não, não vai não Eu duro com ela e a galera vou dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração, meu coração Eu já tinha beijado ela, meu ex, na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor E todo mundo falou não, mexe com ela não, não vai não Eu duro com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração, meu coração Eu já tinha beijado ela, meu ex, na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou A noite sabe, o moreninho apaixonado, aceita o moreninho Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Se eu não posso ver, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar aqui esperando você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não? Cabinho nessa mala aí também Alô, Sam, meu moreninho apaixonado Oh, paixão Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar aqui esperando você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não? Cabinho nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não? Cabinho nessa mala aí também Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Chega mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá, vai pra lá Arodo Samy, o moreninho apaixonado Bom que aqui não beija, cachaça nela rapaz Eita porra Arodo Samy, o moreninho apaixonado Só porque viu tua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta Ela é você Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, ela é gostosa Arodo Samy, o moreninho apaixonado Aceita o moreninho Só porque viu tua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, rapariga não Foi o meu pai quem me fez assim Desmantelado e apariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me fez assim Desmantelado e apariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede do dia No meio da putaria O samba estourou Todo arrumado Só com a sobra do meu lado Sou vaqueiro afamado Aonde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou doutor 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 Só com a sobe do meu lado Sou aquele afamado Onde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como pide papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como pide papazinho Foi que o CD caçombe E bote uma música apaixonada Pode ser a noção Silvano Salles ou a pintada Troque o CD caçombe E traga mais cerveja Hoje eu quero tomar todas Amanheço um dia aqui nessa mesa Saí de casa já de sábio cheio A mulher brigando e o remédio em PT Hoje eu dou um perigo Nesse bar e fico até o amanhecer Que a som eu tô te perturbando Tô te alugando E vou pedir pra você E vou pedir pra você Troque o CD caçombe e bote uma música apaixonada Pode ser a noção Silvano Salles ou a pintada Troque o CD caçombe e traga mais cerveja Hoje eu quero tomar todas Amanheço um dia aqui nessa mesa Saí de casa já de sábio cheio A mulher brigando e o remédio em PT Hoje eu dou um perigo Nesse bar e fico até o amanhecer Que a som eu tô te perturbando Tô te alugando E vou pedir pra você Que a som eu tô te perturbando Tô te alugando E vou pedir pra você Troque o CD caçombe e bote uma música apaixonada Pode ser a noção Silvano Salles ou a pintada Troque o CD caçombe e traga mais cerveja Hoje eu quero tomar todas Amanheço um dia aqui nessa mesa Bebendo mais Te amando menos Se você pra pegar no meu pé Ficar me prendendo Bebendo mais Te amando menos Pelos vales da vida Continua assim tô vivendo E hoje eu posso dizer Que esqueci você Que me livrei daquele amor Hoje eu posso dizer Que sou do rapaz E você nem um pingo de falta me faz Eu tô feliz Tô renovado Pra beijar eu tô livre Mas pro amor tô bloqueado Sem compromisso Despreocupado Só curtindo o modão O somzão da malada O meu pé Bebendo mais Te amando menos Sem você pra pegar no meu pé Ficar me prendendo Bebendo mais Te amando menos Pelos vales da vida Curtindo assim tô vivendo Bebendo mais Te amando menos Sem você pra pegar no meu pé Ficar me prendendo Bebendo mais Te amando menos Pelos bares a vida continua assim todo o trem E hoje eu posso dizer que esqueci você Que me livrei daquele amor Hoje eu posso dizer que sou do rapaz E você nem o pingo de falta me faz Eu tô feliz, tô inovado Pra beijar eu tô livre, mas pro amor tô bloqueado Sem compromisso, despreocupado Só curtindo o modão, o sonzão da malada o meu pé Bebendo mais, te amando menos Sem você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo Bebendo mais, te amando menos Pelos bares da vida curtindo Assim tô com o pé e o dor Alô, é da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou Será que ela vai me ouvir? Que ela vai sentir meu coração Não tocar tão bem Espero que ela me entenda Que suas desavenças foi um erro meu Eu sei, sinto o coração bater bem forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que ela vai sentir Quero que a música desperte Por favor, toque agora Ela me entenda que suas desavenças Que suas desavenças foi um erro meu E ofereça a minha ex-mulher Alô, é da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou Música Música